Ainda tem jeito Não é o final da tua história E a dor que você está sentindo agora Vai ter um fim sem o tempo certo Você diz que já não sabe o que fazer Mas milagre não precisa entender Só confia em mim Não é agora que termina a tua história Tem uma palavra que dá vida pra você Ainda que desacreditem dessa história Há um milagre liberado Basta crer Levanta Porque hoje eu trago vida pra você Levanta E quem desacreditou vai ter que ver Levanta A tua história não termina agora Pois eu ressuscito os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta Há uma mesa preparada pra você Levanta Porque eu não vou deixar você morrer Levanta Sou a calmaria em meio a este deserto Sou teu Deus e eu vencei O tempo certo Este é o nosso Deus Ele não atrasa Ele é socorro bem presente Este é o nosso Deus Aleluia Não é agora que termina a tua história Há uma palavra que dá vida pra você Ainda que desacreditem dessa história Há um milagre liberado Basta crer Levanta Porque hoje eu trago vida pra você Levanta E quem desacreditou vai ter que ver Levanta A tua história não termina agora Pois eu ressuscito os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta Há uma mesa preparada pra você Levanta Porque eu não vou deixar você morrer Levanta Sou a calmaria em meio a este deserto Sou teu Deus e eu vencei O tempo certo Este é o nosso Deus Ele chega na hora exata Onde havia morte Eu agora sobro vida Onde havia dor Hoje eu saio as feridas Onde havia o desespero Eu trago a calmaria Eu sou teu Deus e eu no tempo certo Te faço levantar Onde havia o desespero Onde havia o desespero Eu trago a calmaria Eu sou teu Deus e eu chego no tempo certo Te faço levantar Levanta Porque hoje eu trago vida pra você Levanta E quem desacreditou vai ter que ver Levanta A tua história não termina agora Pois eu ressuscito os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta Há uma mesa preparada pra você Levanta E eu não vou deixar você morrer Levanta Vou acalmaria em meio a esse deserto Eu sou teu Deus e eu vencei O tempo certo Sou teu Deus e eu vencei O tempo certo Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Levanta Uma mesa preparada pra você Levanta Que eu não vou deixar você morrer